Está desaparecida há cerca de três meses, Cláudia Vitória da Silva, de 29 anos. Ela foi vista pela última vez em outubro deste ano, próximo à Boutique das Ervas, no centro de São João del Rey. Quem tiver mais informações, entre em contato pelo telefone 9113 4158 ou com a Polícia Militar pelo 190.